O Boy do Arrocha Fique bem e que encontre outro alguém Tomara que a vida não te cobre nada Te fazer pagar tudo com o próximo cara E não esquenta que eu também Por isso tudo já passei E pode crer que eu superei E tô bem, tô bem, tô bem Melhor assim Vou te contar o que eu passei por partes Primeiro vai bater uma saudade Depois não vai mais conseguir dormir Sabendo que eu poderia estar aí E vai chorar escutando o violo E vai ouvir a música de novo De novo, de novo, de novo, de novo Até ela para de doer Até você me esquecer Até você me esquecer Até você me esquecer E a canção para de doer E torce pra que fique bem E que encontre outro alguém Tomara que a vida não te cobre nada Te fazer pagar tudo com o próximo cara E não esquenta que eu também Por isso tudo já passei E pode crer que eu superei E tô bem, tô bem, tô bem Melhor assim Vou te contar o que eu passei por partes Primeiro vai bater uma saudade Depois não vai mais conseguir dormir Sabendo que eu poderia estar aí E vai chorar escutando o violo E vai ouvir a música de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Até ela para de doer Até você me esquecer Até você me esquecer Até você me esquecer E a canção para de doer E vai ouvir a música de novo